Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui, trazendo para você mais uma aula. A gente vai fazer aqui uma aula hoje sobre atualidades e conhecimentos gerais. Essa aula vai ser importante aí para você que vai fazer concurso para qualquer cargo que peça esse conteúdo. Então a gente vai falar ali de política brasileira, política internacional e guerras que estão acontecendo agora nesse momento. E já deixa aí o seu like e já compartilha assim que você puder com um amigo seu para que a gente possa continuar produzindo aqui mais conteúdo aí para você. Pessoal, esse assunto aqui é um assunto que você deve conhecer, que você deve saber porque cai bastante nos concursos, mesmo que não seja o concurso que você vai fazer agora, mas com certeza em algum momento esse conteúdo vai cair aí para você e aí você vai precisar conhecê-lo e dominá-lo, tá bom? Conhecimentos gerais para concursos e atualidades. E aí a gente vai falar então de eleições 2024 na política brasileira. Como é que está esse cenário? O que você precisa saber desse assunto aí? Tudo que você puder saber, que você puder assistir de jornal, é algo que vai te atualizar, te deixar ali por dentro dos assuntos que podem possivelmente ser cobrados em uma prova de concurso, tá? Agora aqui eu vou dar umas pinceladas sobre política brasileira, né? A gente sabe que a política brasileira hoje, na atualidade, a partir aí mais ou menos de 2016 para cá, houve uma linha que foi estabelecida entre dois grupos, que é o grupo que a gente chama de conservadores, e os grupos que a gente chama de liberais ou pelo menos progressistas, né? Então aí você tem progressistas e você tem os conservadores. E aí a gente precisa definir bem o que são esses dois grupos, né? O progressista é aquele que defende a ideia de uma sociedade que deve mudar, ela não deve permanecer do jeito que ela é. Daí, o que significa isso, né? O progressismo vai pregar a ideia de que a sociedade, ela não pode permanecer com a mesma estrutura de pensamento, de comportamento que foi no passado. Então, por exemplo, onde a mulher no passado não podia separar do marido sem que houvesse uma razão muito forte, né? Hoje a gente já vê que o progressismo que houve é que as leis mudaram, foram mudadas e não segue mais tanto o padrão religioso cristão como seguia no passado. Mas as leis estão mais a favor, não a favor, mas elas estão mais numa perspectiva de facilitar o processo de separação. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é a aceitação das diferenças sexuais que hoje tem na sociedade. Então, o progressismo, ele vai nessa perspectiva de que as pessoas têm o direito de escolher a sua sexualidade. Ela pode escolher a sua sexualidade, mas isso não significa necessariamente que o progressista acredita que não há, por exemplo, um sexo biológico. Há várias vertentes também, quando a gente vai percebendo, várias vertentes. Várias vertentes do pensamento progressista. Então, não há um pensamento progressista único. Ou seja, aquele pensamento progressista que ele simplesmente é único. Ou seja, dentro dos progressistas, dos grupos progressistas, há aqueles que acreditam em uma ideia e aqueles que acreditam em uma ideia diferente. Então, o grupo não é homogêneo, ele não é um grupo coeso, né? Então, essa é a ideia do progressismo. É aceitar e fomentar, às vezes até fomentar, alguns grupos fomentam a mudança da sociedade. Ou seja, a sociedade progressista, aquela sociedade que está em constante mudança e o progressista, ele acredita que isso é bom e que isso é verdadeiro, porque os seres humanos são diferentes mesmo. Eles nascem diferentes. Cor, raça, sexo, etnia, religião, forma de pensar. Então, o progressismo, ele quer romper, ele quer romper com o passado que onde tudo era mais preto no branco, né? Já o conservador é aquele que acredita numa sociedade muito baseada em uma estrutura fixa, permanente, com poucas mudanças na estrutura social, tanto na mudança da política, quanto economia, quanto religião, sexualidade. O conservador, ele acredita que as coisas devem permanecer como elas estão, com poucas mudanças, mudanças aqui, acolá, mas não muito profundas, como vem ocorrendo aí nos últimos anos. Então, esses dois grupos na política brasileira que a gente está falando aqui, eles se tornaram o quê? Eles se tornaram antagônicos, né? Eles se tornaram grupos antagônicos. Eu estava aqui tentando pegar uma caneta, mas não consegui. Então, deixa eu botar minha imagem novamente aqui. Então, eles se tornaram grupos antagônicos. Então, você tem ali a política brasileira hoje, ela é composta basicamente por esses dois grupos, o conservador e o progressista. E esses grupos, eles entraram em choques. E aí, quem são os líderes? E a gente vai ter líderes que vão defender as ideias do progressismo, que é liderado, encabeçado aí por Lula, Luiz Inácio Lula, seu atual presidente. E hoje, aquele que encabeça melhor as ideias do conservadorismo é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem aquela representação hoje mais forte. Então, a política brasileira, ela está aí dividida entre esses dois grupos aí antagônicos, né? E eles se antagonizam e já fizeram um revezamento no poder. Bolsonaro ganhou ali as eleições de 2020 a 2020... Não, foi 2018 a 2022, né? Ele ficou quatro anos e agora Lula já está quase fazendo dois anos aí. E, pelo visto, as próximas eleições serão encabeçadas por esses dois grupos aí. Então, quando se falar conservador, progressista, você já sabe aí. Claro que há outras nomenclaturas que podem ser... Outras siglas que podem ser usadas aí. E, no caso, na política nacional, tem aqueles partidos que estão aí na liderança disso. Por exemplo, o Partido PL, que é o partido que está mais aí, que é o partido do Bolsonaro mesmo, né? Pelo menos a última vez que a gente soube, ele estava nesse partido, né? O Partido PL e Lula, o partido dos trabalhadores. Então, o PL, o Partido Liberal, o Partido Liberal, que ali é mais dos conservadores mesmo. É o partido com mais proeminência atualmente nesse cenário aí. E você tem o partido de Lula, que é o partido do PT, o Partido dos Trabalhadores. Essas duas siglas, PL e PT, elas estão mais em evidências atualmente justamente por causa desses dois líderes, que eles são afiliados a esses partidos. E são os líderes, assim, natos desses dois grupos. Mas aí você tem partidos associados a esses dois grandes partidos aí, né? Aí você tem uma série de partidos ali. E tem aqueles partidos que não estão nem bem alinhados com um, nem bem alinhados com o outro. Esses partidos que não estão aliados nem com o progressismo e nem com o conservadorismo, eles são chamados de partidos do centro, mas eles conversam com os dois partidos ali. Quando o petismo está no poder, ele conversa bem com o petismo. Quando o bolsonarismo está no poder, ele conversa bem com o bolsonarismo, né? E aí o que acontece com esses partidos do chamado centrão? É uma série de partidos que vão ali na perspectiva de se manter no poder, ficando entre, fazendo esse jogo entre aqueles que estão, aqueles líderes que estão no poder e com os partidos que estão no poder. A intenção do centrão não é bem tomar ou ter uma proeminência, mas apenas se manter no jogo ali, se manter bem no jogo, formando uma base forte, elegendo prefeitos, vereadores e principalmente deputados estaduais, deputados federais e ainda senadores. E aí eles fazem ali aquele jogo que eles conseguem, então, manter uma força política tamanha que eles podem direcionar pautas e, às vezes, até liderar o Congresso e o Senado de maneira que eles possam pautar os temas mais importantes para a sociedade. É o que tem acontecido, né? Eleição em 2024, ela vem nessa perspectiva, a gente já está aqui agora falando de eleição em 2024, ela vem nessa perspectiva de quem é que vai sair fortalecido, né? Então, quem é que vai sair fortalecido? Não é um nome que vai sair fortalecido, né? E, às vezes, é o partido que sai fortalecido. E isso representa que, se o grupo, o petismo e os partidos aliados ao petismo, eles saírem mais fortes, com mais prefeitos, isso significa que ele tem mais força, mais voto na campanha para deputado, na campanha para senador e tudo mais. E isso vale também para os partidos do PL e seus agrupamentos ali de conservadores, né? Quais as consequências, que a gente vai falar agora um pouco sobre as consequências do 8 de janeiro, né? Quais são as consequências do 8 de janeiro? Então, pessoal, eu fiz um resumo ali, mais ou menos, da política brasileira, das eleições de 2024 e o que está acontecendo nesse momento. Quais são esses grupos aí que fazem parte dessa política nacional e quais são as suas principais ideias? Agora, vamos falar um pouco dessas consequências do 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro tem consequências graves para pessoas que estavam ali alinhadas ao conservadorismo, né? Eles queriam uma mudança e essa mudança na democracia, ela não é possível à força. E, portanto, muitos deles que foram lá e quiseram forçar uma mudança política acabaram presos, né? E os líderes do conservadorismo, eles têm consequências aí que eles podem assumir futuramente, que são processos judiciais que estão sendo movidos aí pela justiça, principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça, o famoso STF, né? Futuro político do Brasil, nesse meio aí, o futuro político do Brasil, ele fica um tanto quanto incerto, né? Porque atualmente Lula está no poder, mas a economia não vai nada bem, os números não são muito favoráveis. Também não são piores do que o outro governo, o governo Bolsonaro do passado, né? Então você tem ali um meio termo dessa economia aí, né? Se você for um conservador, você vai dizer que está tudo bem, o governo Lula vai muito mal e que o governo Bolsonaro foi muito bem. Se você, por outro lado, for um progressista e estiver do lado de Lula, você vai dizer que está maravilhosa, as coisas estão muito bem do que já estiveram, né? Mas nenhuma análise fria da coisa, sem colocar opiniões políticas e pessoais aqui, apenas a gente tem a percepção de que há uma melhora razoável dentro, principalmente daquilo que nos mais interfere em nossa vida, que é a economia, mas os preços continuam ainda altos, continuam o preço do combustível, da gasolina, que interfere em vários preços de outros produtos também, não estão baratos, não está barato, isso interfere muito. Então você tem ali uma melhora, mas é uma melhora apenas relativa, ela não é uma melhora absoluta, né? Nas outras questões políticas, claro que há também melhoras relativas. Se a gente puder comparar números, a gente vai ver que há sim uma melhora em todos os setores relativo a... Comparando aí os governos Lula e Bolsonaro, o governo Lula tem uma melhora relativa em relação ao governo Bolsonaro em vários campos, né? Não vou dizer em todos, porque há muitos, mas em vários setores, né? Uma coisa que a gente pode ver que é perceptível é a percepção de que o país está mais estável, né? Aquela instabilidade que aquelas falas inconsequentes, muitas vezes, do governo passado fazia, e os seus ministros faziam, elas eram falas, assim, que causavam instabilidade política, tanto no mercado financeiro, quanto na vida social. No governo Lula, como o Lula não faz essas falas tão prejudiciais, ainda assim ele faz um pouco, mas é menos, então há uma aparente estabilidade política no Brasil atualmente, né? Futuro político do Brasil, ele pode ser muito provável que, se o governo Lula não der uma melhorada significativa, ainda é provável que nós tenhamos algum conservador subindo a rampa do Palácio do Planalto nas próximas eleições, né? E, inclusive, derrotando o presidente Lula. Isso porque, nas eleições passadas, grande parte dos votos foram direcionados aí para o... Foi dividido, né? Praticamente foi rachado o país e a gente tem ali um número muito grande de votos que os dois presidentes receberam. Então, se não houver uma melhora significativa, é possível que o outro presidente, o presidente Bolsonaro, se ele ficar elegível, já está inelegível, é bom você saber disso, né? Ele já está inelegível, mas se houver algum revertério e ele for novamente colocado elegível, é muito possível que ele ganhe as eleições. Mas, no momento, ele está inelegível, então não há essa possibilidade. Há possibilidade de outra pessoa, como o governador de São Paulo, Tarcísio, ou outro conservador, conseguir destaque e derrotá-lo lá nas eleições. Tudo é incerto nessa questão de... O Brasil vai continuar com a esquerda no poder. E, por esquerda também, você pode entender como os progressistas, né? E, por conservador, você vai entender como se fosse a direita. A direita é mais conservadora, manter a sociedade como está. Pessoal, bem, isso aqui foi um resumo rápido da política brasileira. Nós temos uma segunda aula, que vai começar daqui a pouco. Você pode já ver aí, se já está disponível, aqui no nosso canal. E a gente vai falar um pouco sobre política internacional. Vamos falar dos Estados Unidos, da Europa e do Oriente Médio. Como é que está a política nesses sentidos aí, nesses países e nesses continentes. Então, a gente fez uma aulinha aqui rápida sobre conhecimentos gerais para concursos e atualidades. Espero ter te ajudado. Não se esquece de curtir e deixar seu like. Valeu, assiste aí o próximo vídeo. Tchau.